Olá galera, Dani Bolos mais uma vez o que? Na área e hoje eu vou ensinar pra vocês aquele que é sucesso de venda Bolo na taça pro Natal, pro Ano Novo, pra festa, pra data que vocês quiserem, tá bom? Mas antes, não esquece, não esquece, vai lá que eu vou esperar o conteúdo, tá bom? Dá aquele like já nos vídeos anteriores, esse também, certo? Se inscrevam aqui no canal e compartilhem pras pessoas aprenderem, bem que você tá estudando com a feitaria aqui com a gente, tá bom? Então vamos lá, receita? Vou ensinar o creme pra vocês que é muito coringa, tá? Posso usar ele puro, posso usar ele com chantilly batido depois de frio, colocar gotas de chocolate branco, O que vocês desejarem, fruta, abacaxi, pêssego Então vamos lá, receita desse creme maravilhoso, o creme cetim 500ml de leite 2 gemas ou 3, aqui eu tô usando 2 3 colheres de sopa de amido, de milho E essência de baunilha, que é o tchan desse creme, pra ele ficar bem saboroso, tá bom? Bom, na minha panela, eu vou acrescentar o leite E o amido de milho E o amido, tá? Todinho Não esquece de nadinha Certo? E vou mexer com o fuê Até dissolver todos os gruminhos do nosso amido Certo? Tem gente que conhece amido como maisena Mas maisena é marca, tá? Aqui é amido Qualquer marca é amido de milho Veja se dissolveu tudinho A gema Certo? E uma coisa muito importante Leite condensado Uma lata, tá? Ou uma caixinha Baunilha Baunilha E mexa um pouco Antes de levar ao fogo, tá? Até dissolver e se juntar tudo bonitinho E agora vamos levar ao fogo Até engrossar, tá bom? Já chegamos ao ponto Engrossou Olha que creme lindo Maravilhoso Lindérrimo É super saboroso Posso misturar aqui agora Nessa hora Chocolate branco Tá bom? Doce de leite Pra mudar a textura e a cor Usar com pêssego Depois de frio, claro Abacaxi cozido Morango O que vocês quiserem, tá bom? Vou colocar aqui no meu bol Certo? Olha Que lindo Vou levantar tudo Vou colocar um plástico Pra não criar aquela película horrorosa Certo? E vou deixar esfriar Pra utilizar, tá bom? E agora eu vou ensinar pra vocês Aquela receita maravilhosa De geléia de frutas caseira Isso mesmo Feita com frutas vermelhas Vamos lá pra dar a receitinha? Qual é? Eu tenho aqui Morango Amoras, tá? Picadinho, ó Que linda Certo? Açúcar Açúcar é a gosto, tá? Aqui eu tenho três colheres de sopa cheia E metilho Blueberry, né? Aí eu vou colocar aqui na minha panela Certo? Posso colocar limão Se eu quiser um pouco mais azedinho Ok? Vou mexer E levar ao fogo Até começar a ferver Aí eu deixo ferver Vai criar uma espuminha Tem que sair a espuminha, tá? Aí vai tá perfeito Já tá pronta Nossa geleia Olha só que linda E agora eu vou colocar num bowl E deixar esfriar Agora o nosso bolo na taça Eu vou mostrar pra vocês O que utilizaremos nessa montagem, ok? Mousse de chocolate ao leite O creme que eu ensinei pra vocês O creme certinho Massa branca de sua preferência Massa de chocolate Aqui eu tô utilizando uma chifon Tá bom? E a nossa geleia de frutas vermelhas E calda que eu faço com leite Leite de coco e açúcar Vamos lá a montagem, então Na minha taça Eu vou utilizar Massa de chocolate E vou seguir na sequência aqui dos cremes E agora vamos finalizar nossa pasta Essa aqui já ficou maravilhosa Dá uma olhada Já fiz duas versões menorzinhas aqui, ó Pras visitas De Natal, Ano no Ovo Né? Uma sugestão E agora vamos decorar e finalizar Vê que linda, tá? E aqui também Mais uma decoração Certo? Vou fazer mais um monchinho aqui Mais gordinho Aperto Deixa eu lixar um pouquinho Engordar um pouquinho Beleza? E vamos finalizar Eu vou usar a mora A mora linda já Metido Burberry Aí usem a criatividade de vocês, ok? Vamos colocar um fisales aqui Que é muito elegante Olha só Bonito E vou colocar Um aqui Espero que vocês tenham gostado muito Dessa aula de hoje Compartilhe Clique no sininho Para não perder nenhuma notificação Aqui do canal E até a próxima aula Tchau 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal